Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o gurizada para mais um episódio que é uma série Random Class gurizada Estamos aqui na tela do PC para nós ver a nossa classe primeira Nós vamos fazer aqui hoje do COD Ghost gurizada, já está aqui marotamente Eu sempre gravo essa parte para vocês verem ao vivo a classe que eu vou tirar E para a galera que não sabe e também quiser fazer, é só fazer aí, beleza? É só escrever o que eu escrevi no Google, entrar no link Deixa eu dar uma olhada aqui, faz tempo que eu não faço do Ghost Acho que não precisa mexer em nada aqui, então vamos ver a nossa classe, vamos gerar a nossa classe marotamente E está aí a nossa classe gurizada de Honor Badger, bem estendida, acho que é isso aqui Com aquela mira térmica, tem uma PDW secundária, tem 4 perks só E está aqui os nossos districts também gurizada, então a nossa classe está pronta aqui Eu vou dar um corte no vídeo, quando estiver lá na tela do Playstation eu volto, beleza? Esperem aí que eu já volto Voltamos aqui galera, já estamos aqui no console Nossa classe já está pronta para o combate Então sem mais delongas, vamos embora Vou dar um corte no vídeo de novo aqui Quando começar a partida eu volto, beleza? Como vocês podem ver ele tem 18 mil pessoas online jogando Vamos ver se vai achar uma sala BR aí para nós jogar Já volto aí Voltamos gurizada Até que achou a sala rápido meu parceiro Mapa Oktine Tchim Vamos ver o que a gente consegue fazer com a nossa classe aqui Espera não me arrombar, porque essa classe está bem ruim A Honor Badger é uma arma boa Só que ela tem que ter usada da forma certa, né cara? Com os anexos certos e pá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com a nossa classe, gurizada Deixa eu tenho, tenho que só baixar o volume da minha TV Abaixei, show de bola Vamos embora agora, ver o que a gente consegue fazer aqui com a nossa classe Eu já vou subir aqui nessa escada ali, like a boss Mas não começa, vambora Vou subir aqui na sabedoria, porque os caras nascem lá do outro lado Vai cara Sai da frente Vamos ver, Miranda em BR aqui Cadê os caras? Agora não vi ninguém Opa O primeiro lá, velho Nossa, roubaram minha kill Vambora, vamos sair daqui, porque eu não quero camperar, velho Já chega os caras a serem camper e eu não posso camperar também Eita, tem o cara aqui, velho Olha o cara lá Mataram Olha o cara aqui, velho Caralho, tinha dois ali Tem um cara aqui Ah, morri Caralho, velho Olha esse cara, velho Como é que ele me viu lá, velho Agora eu não matei nada A classe é ruim, velho Essa mira aqui Essa mira aqui Ela pode jogar atua, jogando parado Puxando é foda Aí, vamos lá Não matei nada ainda Cadê os caras? Os caras são tão camper que eu não consigo achar eles Toquei esse bagulho aqui que eu não sei o que que é Vamos subir aqui Ver se a gente acha alguém Até agora não matei nada ainda, velho Olha o cara aqui Matei o primeiro, boa Olha o cara aqui Nossa senhora que eu matei esse cara Sem querer, querendo Cadê os caras, velho Cadê os caras, velho Tem um cara lá Mataram Ai, que isso, velho Que isso, cara Como é que eu não vi? Eu mirei pra lá Será que ela não tá aparecendo no mapa? Eita, porra Estourou um negócio ali Tem um cara aqui Mataram Olha o cara aqui, velho Mata Bora minha kill Tem mais vagabundo por aqui, cara Que eu tô ligado Que isso, velho Caralho Não tô conseguindo jogar Essa classe é muito ruim, cara Essa mira aqui tá atrapalhando Tá muito, velho O único jeito de eu matar com essa mira É jogando parado Porque normalmente é o jeito que os caras jogam Com essa mira nesse jogo Tudo camperando Olha o cara lá Mais um Vai matar Boa Tem mais um, meu parceiro Vamos lá Vamos lá Sabedoria A gente tá chegando A gente tá 4 barra 4 Olha o cara lá Velho Olha isso Velho Caralho Não tô conseguindo jogar Você quer ser mais fácil Essa classe aqui Essa classe não Tá nos agradando Meu parceiro Tem um cara Ele tá campeando lá ainda Olha lá Olha Que isso, velho Aí, ó O que que eu digo? Pra jogar com essa mira Tem que jogar parado Não pode ruxar Eu quero ruxar E eu me arrebento Tem um cara aqui no meio, cara Cadê ele? Cadê ele? Não tá mais aqui, velho Ai, tem um cara ali, velho Morri, cara Caralho Tá 30, velho Tá 30 Matei 4, velho Ó, matei um agora Boa Matei mais um Vamos lá Vamos começar a matar aqui, galera Ó, passou o cara correndo lá Ó, o cara lá Nossa senhora Não dá nem tempo, velho Ó, o cara fica parado Olhando pros lados E eu demoro um dia Pra matar ele Porque eu não sei Onde é que eles vão vir Nesse jogo Eu não sei Onde é que os caras vêm, velho Ó, tem vagabundo aqui Matei Tem mais um aqui Olha ele lá Matei Double kill Tem mais um aqui Atrás de mim Matei Toca a granada aqui Ele tá por aqui Tá lá em cima Já matei Aí, a gente tá no streak 10 barra 8 agora, hein A gente deu uma recuperada aqui Gurizada Cadê os caras, velho? Vamos pelo cantinho do mapa Vamos pelo canto do mapa Na sabedoria Manter a calma Ó o cara lá Não matei Então vaza Vamos subir aqui pra cima Deixa eu só dar uma olhada Ver se não tem alguém por perto Não tem Então vamos subir Vai ter vagabundo Campeando aqui Não tem ninguém Campeando aqui, galera Então vamos lá, velho Ó o cara lá Um mais um Fala pro saco Tem mais um aqui Nossa, matei Sem querer, querendo Esse cara Tem mais um Outro ali campeando Falta dois kill Pro meu streak, velho Dois kill pro meu streak Tem um cara aqui, velho Sai Sai, 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 sai Falta dois kill Pro meu streak Eu não quero morrer Vamos tocar esse bagulho aqui Que eu não sei o que que é Vamos lá, velho Vamos lá Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Deixa eu ver se não tem Vagabundo campeando lá Não tem Vamos pro outro lado, então Acho que eles estão por aqui Cadê os caras, velho? Não tô achando ninguém Eu quero pegar meu streak Opa Ó o cara ali Vou descer Vamos matar ele aqui Ele vai vir correndo aqui Matei Boa Eu acho que eles vão nascer por aqui Não nasceram Tem vagabundo aqui Nossa, peguei meu streak Boa Soltar ou não soltar, velho? Falta pouco Eu não vou soltar Vamos ver se eu consigo pegar o goliath Se bem que mesmo que eu pegar Não vai dar pra soltar ele Porque não vai dar tempo Ai Morri, velho Bom, peguei um streak, galera Tá bom O que que é isso? Nem sei o que que é isso É tipo um Será que você me protege? Bom, não sei Ó o cara lá Ó o cara lá Ai Tem um cara aqui, velho Corre Tem um cara aqui Ai meu Deus Carai Tá muito baixo Minha sensibilidade Aquele meu negócio Matou alguém Vamos ver se a gente Pega final kill Aqui na sabedoria Ah Acabou Gurizada Então era isso Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Desse vídeo aqui Caso você não seja inscrito Queira receber novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever aí embaixo Lembrando que depois De deixar o like Aparecem as formas De compartilhamento Compartilha no facebook Pra ajudar o canal Que vai ajudar demais 16 barra 10 Galera Essa classe não é boa É muito ruim Essa classe Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui